A CIDADE NO BRASIL Era um marinheiro, pobre no dinheiro, rico no amor Trazia no andar o jeito do mar, jeito embalador De ruivos de cabelo, verdes olhos, pelos e lábios de flor Era um marinheiro, pobre no dinheiro, rico no amor Trazia no brilho, seus olhos finos, fechar meu olhar Entendi assim, os três a subir, que dole ouvido Era um marinheiro, pobre no dinheiro, rico no amor Eu era minha, quando encontrei a casa na rua Hoje sou princesa, hoje tenho a riqueza de ser mulher Andava perdido nas ondas da vida Quando encontrei Que este marinheiro, pobre no dinheiro, fez-me alma Ao passar por mim, os seus olhos vius, baixar meu olhar Entendi assim, os três a subir, que dole ouvido Era um marinheiro, pobre no dinheiro, rico no amor É um marinheiro, pobre no dinheiro, rico no amor Capaz de fazer de mim, sem favor A sua mulher A sua mulher Obrigado.